Eu conheço o meu amor Pois estás arrependida Pelo mal que lhe fizeram Traz a alma ferida Este pobre coração Sofre tantas amarguras Pelas suas traições Pelas suas aventuras Esta é a hora mais triste Que existe em minha vida E você vai me deixar Sem amor e sem guarida Não vai agora Deixa o dia amanhecer Esta noite é uma hora Que eu faço com você Minha casa é vazia Nesta noite tão escura Que tu fosse a criatura Que nasceste para mim Não vai agora Deixa o dia amanhecer Esta noite é uma hora Que eu faço com você Minha casa é vazia Nesta noite tão escura Que tu fosse a criatura Que nasceste para mim Em quer você Amém É uma hora mais triste E nuncaapi Eu sei Que tu fosse a criatura